Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames, hoje no córner feminino da Fórum, trazendo aí a coleção nova. Exatamente, a coleção nova, porque a Louvre, sendo multimarcas, ela praticamente se departamentalizou, porque nós temos o córner da Fórum, temos o córner da Canal, temos um córner com a Giritá, com a Sacada, com a Lança Perfume, então ela praticamente se departamentalizou, e agora toda a coleção nova de outono e inverno, super bonita. Nossa, coleção sempre muito linda, e trazendo uma coleção de inverno, poderíamos dizer light, uma coleção de inverno pra Ribeirão Preto. Exatamente, a gente sempre tem o cuidado de comprar uma coleção que se adeque ao nosso clima. Naturalmente tem peças mais pesadas, casacos e tal, mas a coleção a gente sempre tem o cuidado de escolher aquelas peças que sejam adequadas a toda a nossa região aqui. Aqui a gente vê um vestido, um amarelo da Fórum, lindo! E olha, diferente do que a gente está acostumado, um vestido de manga longa, mas é, pra você que tá em casa vendo, é um vestido de malha. Exatamente, esse por exemplo, a gente vai ver que a Fórum trabalhou bastante nos tons, assim, muito luminosos, né? Este amarelo verde, ele é um amarelo forte, é um amarelo do sol. Assim como este amarelo, ela também trabalhou nos tons de laranja, tá vendo, olha? O tom de laranja, que é praticamente um pôr do sol, né? Aquele amarelo, este laranja. E a Fórum trabalhou com muitos elementos. Se você olhar, por exemplo, essa peça, É aquela peça de bicho que usou muito, mas de uma maneira totalmente diferente. Então, ela usou muitos elementos. Numa matéria-prima sempre muito interessante, numa matéria-prima sempre de primeira qualidade, primeira linha. Essa, por exemplo, no algodão. Então, ela veio com cores muito fortes e também com muito conforto. Como, por exemplo, olha, veio muitas calças assim na linha. Elas vieram todas com elástico na cintura, sem perder a elegância. Porque, embora ela tenha elástico na cintura, ela tem o bolso faca, ela tem uma caída muito elegante. Então, é o conforto com elegância e com muita alegria. Olha só, a gente vê, então, que é uma combinação perfeita, uma coleção que traz aí as cores e as tendências, em tecidos muito leves, que a gente pode aí usar, independente do clima que a gente esteja, porque o nosso inverno é um inverno muito light. E tudo isso aqui na Louvre. Tudo isso aqui na Louvre. A Louvre que está aqui esperando por vocês, mas que também tem um trabalho, assim, muito legal de delivery, sabe, Lelinha? Então, se você não tem tempo, se você prefere experimentar em casa, entre em contato conosco, ou pelo nosso Instagram, que é Louvre Ribeirão, ou pelo WhatsApp, nós levamos até você, você escolhe totalmente sem compromisso, e nós vamos buscar. Depende daquilo que for melhor para você. A gente vai de encontro ao que é melhor para a nossa cliente. Então, tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. A Rua João Penteado